Na frente da mãe, ela é santinha, junto com as amigas ela se revela Cai pra minha treta, bebe do meu whisky, mas já vem ciente que vai dar pepeco Na frente da mãe, ela é santinha, junto com as amigas ela se revela Cai pra minha treta, bebe do meu whisky, mas já vem ciente que vai dar pepeco Bebê encheu a barriga, já foi indo embora, foi abrindo a porta e me dando tchau Ei, paqueta, porque quis, garanto, tu vai levar pau Vou fuder seu batalhão com a minha piroca de metal Vou fuder seu batalhão com a minha piroca de metal Vou fuder seu batalhão com a minha piroca de metal Vou fuder, vou fuder, vem batera, vem, vem, vem Vou fuder, vou fuder, vou fuder, vou fuder, vou fuder com a minha piroca de metal Vou fuder, vem, vem de cabeça, ó Na frente da mãe, ela é santinha, junto com as amigas ela se revela Cai pra minha treta, bebe do meu whisky, mas já vem ciente que vai dar pepeco Na frente da mãe, ela é santinha, junto com as amigas ela se revela Cai pra minha treta, bebe do meu whisky, mas já vem ciente que vai dar pepeco Bebê encheu a barriga, já foi indo embora, foi abrindo a porta e me dando tchau Vou fuder, vou fuder, vou fuder, vou fuder, vou fuder, vou fuder Sou batalhão pra na piroca de metal É agora vim, é agora vim, vim, vim Vou fuder, vou fuder, vou fuder, vou fuder, vou fuder, vou fuder, vou fuder Sou batalhão pra na piroca de metal Vou fuder, sou batalhão pra na piroca de metal Tem que respeitar CL Produções Vou fuder, 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 vou fuder Vem, vem, oi Vou fuder seu batalhão com a minha piroca de metal Vou fuder, vou fuder, eu gosto de fuder, caralho, vem Vou fuder seu batalhão com a minha piroca de metal Vou fuder